Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a aula 51, olha só, boa ideia aí para nossa vídeo aula, né? Bom, o assunto de hoje vai ser vista explodida, criando aí uma apresentação. Bom, essa peça aqui não é novidade para todo mundo, na verdade já trabalhei com ela em algumas vídeo aulas, é um condulete, ok? E eu quero fazer a apresentação desse componente com uma vista explodida. Bom, primeiro, eu não vou trabalhar dentro desse módulo, dentro da minha montagem, o que eu preciso é ter uma peça montada. Primeiro passo, eu vou vir dentro aqui do nosso menu, ok? E abrir um novo arquivo e esse arquivo será apresentação. Dando um clique, ok? Ele vai trazer uma nova área para a gente, uma nova, como se diz, cara, né? Para o nosso processo. Esse arquivo de apresentação, a primeira aba vem aqui como o ícone de criar vista. Nesse caso, percebam que o arquivo que ele está trazendo para mim é exatamente o condulete que eu estou trabalhando na outra montagem. Caso não tenha encontrado esse condulete, você pode trazer aqui com uma busca, ok? Então eu vou dar um arquivo abrir, posso criar um método de explosão automático, ok? Que é esse aqui, eu só dou uma distância para os componentes, o que eu acho aí que nem sempre sai 100%, ou manual, que é você dando o posicionamento aí de todos os componentes. Eu vou dar um ok, que eu vou fazer manual. E ele já trouxe aqui a minha peça, ok? As outras abas, ferramentas, ok? Visualizar é o processo que nós temos aí de vistas, ambientes, o volt, introdução e online. Creio que quase nenhuma aí vai agregar tanto quanto a visualizar. O restante ali, eu não vou chegar nem falar. Bom, antemão eu já vou falar que eu encontrei um problema, caso alguém aí consiga resolver isso aí. Eu não consegui criar animações com rotação e movimento linear ao mesmo tempo. Se você conseguiu, e se você sabe fazer isso, então vai aí uma sugestão. Faça uma videoaula, ok? Não precisa estar com as melhores qualidades, mas coloque aqui nesse vídeo como vídeo-resposta. Eu vou liberar as pessoas que fizerem um vídeo como vídeo-resposta e eu vou colocar aí embaixo para vocês aprenderem. Vou utilizar essa vídeo-resposta como também conhecimento, assim eu também vou repassar novamente, ok? Vou dando uma explicação em outra peça. Bom, o primeiro passo. O botão criar vista já foi adicionado, ele trouxe para mim aqui o condulete com as suas peças definidas. O próximo botão aqui, posicionar componente. O que eu vou fazer? Quando eu clico nesse meu item, posicionar componente, eu vou trazer aqui uma seleção de objetos. Eu posso selecionar quais peças eu quero movimentar, ou seja, eu vou clicando, ok? E esse item de componentes, ele vai estar relacionado a eixos, tanto a XYZ, e se eu movimentar aqui essas peças com uma distância, ok? É só para dar uma ilusão para vocês inicialmente, que essas peças serão movimentadas, ok? Poxa, professor, esses itens terão que ser feitos um a um, posso fazer com vários processos. Antes de começar a colocar a explosão, você tem que entender como que é montada a sua peça, ok? Então, primeiro, eu vou desmontar os parafusos, depois eu vou desmontar a tampa, desmontar a minha peça de borracha, ok? E por último, eu vou colocar esses parafusos que estão aqui na minha lateral, ok? Que eu tenho três parafusos de fixação. Bom, então vamos começar o processo. Primeiro, ativei aqui posicionar componente, ok? Percebam que criar ajuste de posição vem direção, componente, origem de rastro e aqui, ó, transformações. Eu tenho transformação linear e transformação com rotação em torno de um eixo. O que eu vou fazer? Direção, eu vou selecionar aqui, ó, um dos parafusos como base de referência e eu vou utilizar o eixo Z desse componente. Fazendo isso do eixo Z, eu vou selecionar esse parafuso, esse parafuso, esse e esse, porque ele já trouxe aqui o item componente, ok? Transformação, como eu estou dentro do meu eixo Z, que é exatamente o eixo na minha vertical, eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 40 milímetros, ok? E vou dar um enter. As minhas peças todas subiram. Se eu clicar no item fechar, elas já estarão aqui flutuando, ok? Se eu clicar aqui na minha árvore de criação e cada posição, ó, já tem ali uma distância, ok? E se você é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer um componente e animar para ver como ficou, eu tenho aqui, ó, animar. Pronto, eu posso clicar no meu play e automaticamente ele está criando a animação dessa minha explosão, ok? O segundo processo que eu estarei fazendo vai ser remover essa minha tampa, ok? E o processo aí vai ser repetitivo. Eu vou clicar na minha tampa, ok? Posso aqui ativar o componente. A direção vai ser o Z, só que dessa vez eu vou colocar uma distância um pouco menor, ok? Eu vou colocar aqui com 30 milímetros, ok? Vou selecionar uma face aqui como referência. Deixa eu pegar essa face como Z, colocar 30 milímetros, vou dar um aplicar. Pronto. Então se eu fizer agora a animação, a minha tampa está descendo, os parafusos também estão descendo. Beleza, show de bola. Vou colocar agora essa minha borracha de vedação para subir. Selecionar a borracha, como já veio um componente, só falta selecionar uma direção ou um plano a ser trabalhado. Plano Z também, ou seja, o eixo Z. E eu vou colocar aqui 20 milímetros. Dou um aplicar e a minha borracha subiu, ok? Percebam que se eu voltar no animar e dar o play, a borracha desce primeiro, depois desce a tampa, depois vai descer todos os parafusos, ok? E assim por diante. Bom, com esse processo fica simples, né? O que eu não consegui fazer, pessoal, foi fazer a rotação, ok? Bom, por exemplo, esse processo aqui está desmontado. Não tem nenhum problema. Eu vou fazer agora esse parafuso com rotação e subindo depois da rotação. Então eu vou fazer o seguinte, posicionar componente. Primeiro, direção vai ser o próprio parafuso pegando o eixo Z. Eu vou trocar aqui, ó, colocar uma animação com um giro mil graus, ok? Uma rotação de mil graus aí em torno do eixo Z, ok? Vou dar um aplicar. Se eu voltar aqui nesse mesmo parafuso, ó, posicionar componente, clicar nele, agora eu vou trabalhar em relação ao eixo Z e colocar uma distância de aproximadamente 20 milímetros, ele vai subir, ok? E quando eu for animar esse processo, ok, ele vai descer e somente depois ele vai rodar. Ele vai fazer a rotação. E aí sim, todo o meu processo ali continua do jeito que estava, ok? Bom, eu não consegui fazer a minha animação, como eu disse para vocês, de rotação e transmissão de movimento linear ao mesmo tempo. Então a técnica que eu estou usando é fazer aqui, primeiro o giro, vou colocar mil graus, ok? que é em relação ao 360, vou aplicar, vou colocar aqui novamente esse meu processo de reposicionar componente, só que dessa vez no linear, e vou colocar aqui 20 milímetros em relação ao eixo Z. E vou fazer isso para o outro componente. o meu processo de rotação primeiro, mil graus, em relação ao meu eixo Z, vou fechar, posicionar novamente, vou colocar somente o linear, e vou colocar 20 milímetros, e vou confirmar. Bom, eu posso pôr em uma posição que fique fácil de eu enxergar essa montagem, né? Esse meu item explodido, ok? Para essa primeira videoaula, eu vou ensinar somente a posição de animação, a sequência. Quando eu faço aqui o animar, ele vai do último componente posicionado até o primeiro que nós colocamos. Então você dá o play aqui, ele vai descer aquele parafuso, vai rotacionar, ok? Ele vai descer para esse parafuso aqui agora, e eu posso verificando a sequência. Bom, e se precisar editar aqui algum componente, se precisar editar aqui algum dos processos? Bom, ele vai descer a borracha agora. Percebam que a borracha ficou um pouco próxima, né? E os parafusos também. Então, olha só. Primeiro, eu posso fazer a animação aqui, deixa eu cancelar, vou fechar, e eu vou em peça por peça. Olha só. Quando eu clico nos parafusos, percebam que eles estão sendo selecionados aqui na minha árvore. E quando eu abro mais aqui, ó, vem posição 40 milímetros. Eu posso vir aqui e eu vou editar, vou colocar aqui, ó, 150, só que ele não editou todos, ele editou somente um. Então, eu vou ter que voltar aqui e editar as posições de cada componente, ok? 150. E esse último processo aqui, opa, não confirmei com Enter. E esse último com 150, ok? Caso tenha ficado próximo e você não tenha gostado, essa peça eu vou colocar aqui com 80 milímetros. E essa peça de vedação eu vou passar para 50 milímetros. Então, agora eu tenho uma vista explodida, ok? Vou colocar em uma posição que eu posso enxergar legal. E eu vou dar o meu play aqui. Dando esse play, olha só. Primeiro, parafuso aqui embaixo, rotacionou, ok? Desceu a segunda peça, também rotacionou, ok? Desceu a terceira peça e agora vai começar a descer a galera. Primeiro, borracha de vedação, depois a tampa e por último os quatro parafusos com posicionamento, ok? Olha só, aqui nesse meu item, ok, de animar, eu tenho aqui o intervalo. O que seria esse intervalo? Eu vou aumentar aqui e vou dobrar o intervalo para 50, ok? E olha só o que aconteceu, pessoal. A minha animação ficou muito mais lenta. Parece que quanto mais o número do intervalo aqui, a minha animação vai demorar mais. Eu vou cancelar, ok? E eu vou colocar aqui, ó, intervalo 10. Eu diminuí agora o meu processo de intervalo. Creio que vai ficar muito mais rápido agora. Dou um play. E ele já executa a minha montagem um pouco mais rápida, ok? Então, para quem está pensando em fazer animações rápidas, esse é o processo. Eu também posso animar aqui e colocar a quantidade de repetições. Por exemplo, duas vezes. Aplicar e dou um play. Faz a primeira e ele vai ter que fazer a segunda, ok? Rotacionou, desceu, beleza. Desceu os parafusos e ele já começa a segunda animação. Isso aí caso você queira fazer um showroom, queira fazer aí uma exposição. E você deixa executando uma sequência de explosões de vistas. Eu não vou chegar a falar sobre câmera nessa videoaula. Ela é somente para posicionar aqui os meus itens, ok? Em relação à animação, eu posso tanto retornar, ou seja, dando um voltar, na verdade, né? Tipo, tirando as peças, ok? Ou colocando as peças. Aonde isso? Deixa eu cancelar aqui e voltar. Eu tenho o botão de avançar ou reprodução inversa. Se você achar melhor, retrocesso automático. Eu acho esse item legal. Eu vou tirar aqui o meu repetição. Vou aplicar. E vou clicar no meio, retrocesso automático. Ele desceu. Montou. Ok? Vai descer ali a borracha, desceu a tampa, desceu o parafuso. E já voltou. Ok? Pronto. Eu tenho o vai e volta aí da minha montagem. Se você quiser transformar isso num vídeo, transformar isso em um outro arquivo avi, você tem o botão gravar. O que ele vai fazer? Ele vai converter esse seu processo em arquivo de wmv avi, ok? Que são duas extensões tranquilas aí para você se trabalhar e você editar. Galera, essa videoaula foi simplesmente para começar o assunto de vistas explodidas, vistas explodidas, apresentações. Tem bastante assunto para continuar a explicar, ok? E eu vou voltar nas próximas videoaulas em relação a animação, com câmeras e assim por diante. É somente uma introdução para a apresentação. Galera, somente para finalizar, quando você salvar esse arquivo, ele vai salvar aqui a apresentação IPN. É um arquivo novo, tá? Você pode salvar dentro da pasta sua lá, IPN, em relação ao seu projeto. Caso você não queira salvar, ok? Já fez o vídeo, mas eu considero que salve. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu gostei, compartilha, ok? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Eu vou apresentar agora algumas fotos que eu recebi, ok? Como eu havia pedido para vocês. Eu vou estar fazendo todo o final de vídeo. Aqueles que mandarem as fotos na semana, eu vou colocar no vídeo da semana. Assim como na aula 51, eu recebi três fotos, eu vou mostrar as três fotos. Se você quer aparecer na próxima videoaula, me manda aí a foto por e-mail, me fala de onde que você é, que eu vou apresentar no final do vídeo. Galera, vou encerrando aqui a minha fala, mas eu vou deixar as fotos na sequência. Muito obrigado, um forte abraço a todos e fui! Tchau, tchau!